Se fala que ano eu tô mentindo, menina Eu sou agita, focada, incapacitada E taca forte nas mãos, eu já sofri por amor Mas não sofro mais, agora o tu é tu Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pode fazer esse fico de nada calma Joga essa roupa, tá indo na direção piranha Sabe que é sempre o tu, eu tava até a prova E no outro dia liga e fala que me ama Pode fazer esse fico de nada say na minha cama Joga essa roupa, tá indo na direção piranha Sabe que é sempre o tu, eu tô até a prova E no outro dia liga e fala que me ama Vai incorporating a América na na direção piranha Sabe que é sempre o tu voltar até a prova E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí ó, que já nasceu Eu sim, mas lá Pisa no corpo do pai Pisa no corpo do pai Pisa no corpo do pai Pode ser pedido ainda na cama Joga essa obra, anda na direção piranha Sabe que é certo, tu tá com a tela pra lá E no outro dia liga e fala que me ama Pode ser pedido ainda na cama Joga essa obra, anda na direção piranha Sabe que é certo, tu tá com a tela pra lá E no outro dia liga e fala que me ama Pode ser pedido ainda na cama Joga essa obra, anda na direção piranha Sabe que é certo, tu tá com a tela pra lá Pisa no corpo do pai 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 No corpo de paz Vai liga-te-te-diz e na minha cama Joga essaάνita na direção piranha Sabe que é certo tu voltar com a terra blaba E no outro dia ligue e fala que me ama Vai liga-te-te-tiz e na minha cama Joga essaannita na direção piranha Sabe que é certo tu voltar com a terra blaba E no outro dia ligue e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó Que já tá cheio Eu sei, mas mais Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é... Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pé na tapa E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Joga essa roupa pra na minha direção piranha Eu sou artista, focada e capacitada E taca forte nas mãos E hoje é sofrer por amor Mas não sofro mais agora O tu é tu e pisar no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Tu vai, pode se sentir de nada calma Joga essa roupa tenda na direção piranha Sabe que é sempre o tu e o tá com a terra prova E no outro dia liga e fala que me ama Cante quozinho pizze na minha cama Joga essa roupa tenda na direção piranha Sabe que é sempre o tu e o tá com a terra Via um dia liga e fala que me ama Cante quizze na minha cama Joga essa roupa tenda na direção piranha Sabe que é sempre o tu e o tá com a terra prova E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó Que já nasceu Eu sei Que é que eu Pilar no corpo do pai Pilar no corpo do pai Do pai Pode ser pedido e não na cama Joga essa obra e anda na direção piranha Sabe que é certo que eu tava até na prova E no outro dia liga e fala que me ama Pode ser pedido e não na cama Joga essa obra e anda na direção piranha Sabe que é certo que eu tava até na prova E no outro dia liga e fala que me ama Pode ser pedido e não na cama Joga essa obra e anda na direção piranha Sabe que é certo que eu tava até na prova Pilar no corpo do pai Pilar no corpo do pai Do pai Pode ser pedido e não na cama Joga essa obra e anda na direção piranha Sabe que é certo que eu tava até na prova E no outro dia liga e fala que me ama Pode ser pedido e não na cama Joga essa obra e anda na direção piranha Sabe que é certo que eu tava até na prova E no outro dia liga e fala que me ama Pilar no corpo do pai Joga essa obra e anda na direção piranha Sabe que é certo que eu tava até na prova E no outro dia liga e fala que me ama Fale que me dizia na minha cama Jogue essa latina na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na tampa E no outro dia liga e fala que me ama